Opa, opa, eu sou o Derex, é meu YouTube, é Chico, me entendeu? Bem-vindo a mais um vídeo, mais um episódio de Bullock aí pra vocês. Se eu acordei uma live, eu já tava assistindo o Bullock com meu parceiro Bruno e tudo mais, então já deixa o like, se inscreve, faz a boa aí pra nós. Tô tentando sempre postar os episódios tudinho aqui, vou terminar a primeira temporada toda aqui no canal, junto com o Bruno e tudo mais. Vê aí qual o próximo anime que nós vamos assistir, no caso que talvez já estejamos assistindo aqui no canal e você não saiba. Acompanha as lives na Twitch que você consegue ver sem marcar d'água, sem modificador de voz, sem nada, tá ligado? E é isso, fiquem com o vídeo. É que eu tenho que achar um equilíbrio também pra não ficar muito alto. Calma aí. Deixa eu tirar o bagulho da tela aqui. Tá, bugou, véi, calma aí. Bugou minha tela, tá, tá, aí, fui. Deixa eu ver se some agora o bagulho. Sumiu. Vigê. A única coisa errada é a cara feia do Bruno. Tô zoando, o Bruno é lindo. O André já chegou te alastrando já. Mano, não era quando ele tava trabalhando uma hora dessa, não? É então, né? Não, né? Entendi. É um treino simulando a grande área. Primeiro eu vou conferir a situação. Correr pra dentro do espaço que tá diminuindo. Depois eu tenho que enganar esse goleiro. E fazer um gol. Beleza. Viu só? Eu tenho um chute perfeito. Ai, que é isso? Ele conseguiu pegar. Vixi, o bot te deu uma trancada se for comentar. Ah, não posso comentar PQP? Não, é que eu tenho que permitir. Caramba, ele tem que fazer 100 gols. Uhum. Treinar, né, o chutezinho. Um chutezinho. Já saquei, entendi. Vou pra cima com tudo. Salei. Viu da esquerda. Agora o gol tá na direita. Tenho que entrar no espaço logo. A trajetória. A velocidade dela. Eu vou pra onde a bola vai cair. E agora... Posso trabalhar escutando uma live. Trabalha com as mãos na coelha. É isso. Ele tem um ponto. Só que aí ele falou que minha cara tá feia, né? É isso. E como que ele... Só se for descritivo, né? Ó, 1 barra 100 já foi. 20 gols. Isso é bonito, tô zoando. Leva pro coração, não. Ah, o Kunigami vai levar fácil a safazinha. A tecnologia similar é que os maiores clubes da Alemanha usam pra treinar. Ela cria situações baseadas nas qualidades individuais dos jogadores. E mais importante... Ela tem um holograma de goleiro programado com I.A. Baseado nos dados dos melhores goleiros. O sistema Blue Lockman. Existe um sensor na bola que torna contatos físicos com o holograma possível. É uma das tecnologias holográficas do mundo dos esportes. Brisa, né? Então... Eu vou direto ao ponto. Então, Ego. Bom, nós não temos mais dinheiro. Cala a boca. Valeu. Pior é esse monge passando, velho. Pior que eu acho que nesse próximo jogo agora ele vai jogar, tá? O quanto vocês vão progredir quando vocês vão progredir no mangá, no caso, que eu tô falando. Vocês serão atacantes de outro nível. Isso! Terminou? A trajetória da bola. O cara não é o qual é a posição do goleiro. 53 gols por 50 minutos. Se eu pegar tudo de letra... Vou fazer o gol. Parece que os que estão melhorando estão avançando muito. Esse treinamento é incrível. Ainda cedo para ficar admirada, Andri. Agora que vai começar de verdade. Tudo isso pro Japão ganhar a Copa do Mundo. É o quê? Tudo isso pro Japão ganhar a Copa do Mundo. É lógico. A coisa mais importante do mundo é futebol. Nossa. Ai, calma. Eu vou continuar o que eu tava fazendo. Tá saindo um holograma. Foi rápido. E a bola até veio girando. Tá difícil de enxergar. Então é esse que é o nível máximo? É igual a um jogo. As bolas difíceis são lançadas e os bonecos se movem aleatoriamente. Isso não passa de uma simulação artificial de todos os gols mais difíceis do mundo. Eles vão analisar e responder. Chutar com qualidade e precisão. E precisam de vigor para aguentar por 90 minutos. Só vai passar de estágio quem combinar mente, técnica e físico. Os atacantes falsos vão sentir na pele como são fracos. Ai, droga. Eu não consigo fazer gol há um tempo. Só que eu ainda consigo correr bem graças ao treino que eu fiz de condicionamento. Bom, agora que eu tô aqui, eu acho que eu finalizei. É, eles meteu os caras uma semana inteira só treinando físico, né? De um ou duas, não lembro agora. Tem que tocar na bola. Aqui, a bola vem de qualquer jeito. Mas ele sempre me passava a bola pra eu conseguir fazer um chute fácil. O Kunigami puxava os zagueiros pra ele, virando uma barreira. Já o Chigiri tava sempre no meu campo de visão, esperando um passe. Graças a esses caras que eu conseguia fazer gols. Eu não tava lutando sozinho lá. Mas isso não é o bastante. Eu quero ter forças pra lutar sozinho. Vou priorizar o que fazer e usar todas as minhas habilidades. Refinar e focar. Eu vou nessa. Analisar a situação rápido. Ver onde os zagueiros e goleiros estão. E correr direto pra onde eu vou chutar. Pegar a trajetória e o giro da bola. E aí, meter no canto superior esquerdo. Toma. Hum, grave. Teu ruim. A minha visão espacial e o meu posicionamento estão perfeitos. Mas o meu chute direto não tá indo pra onde eu quero. Bosta. Tentar do mesmo jeito não vai adiantar. Falta a técnica de criar um bom contato. Os passes do bátida tornavam os meus chutes mais fáceis. Mas as bolas aqui são estáveis e difíceis de encostar. Entendi. Não é só chutar com força sem pensar. Só preciso de 80%. Não de 70%. É, tem que dar a força certa. A força que eu tava usando até agora. Vou me concentrar no último instante no ponto do impacto. É isso. Esse que é o espírito do meu gol. Truques e fórmulas existem. Pra eu mandar um chute direto pro gol. Caraca, mano. Que da hora. Tô sempre descobrindo coisas novas dentro de mim. Aquele garoto tá evoluindo muito rápido. Humanos são criaturas que só veem o que querem, afinal. Conhecer claramente seus limites muda a maneira que você vê e pensa de uma vez. Ele deve estar... Tremendo com a sua própria evolução. Eu nunca tinha pensado tanto assim. Isso já tá mais tarde, tá? Só fez meu chute exagou antes de hoje. E agora eu sei que eu posso ser mais forte. Passa um galerante, ó. Esse é o segundo estágio? Um time de três pessoas? Uma hora começa uma coisa da hora. Já vai mandar um fit street, né? O Nagy e o Réu estão aqui. Já sei. Como é um time de três, devem estar esperando o Zantetsu. Ah, olha o Isag. Não. Pátira. É. Olha nós aí de novo. Isso aí. Parabéns por passar. Ah, já saquei. Então a gente só precisa fazer um time de postagem. Quem vai ser o nosso terceiro? Eu e você, Isag. Falta mais um. Esse moleque decidiu que somos um time sem nem me perguntar. Não que ele seja ruim. Quem mais a gente escolhe? Quem pode ser? Quando eu penso em quem gostaria de ter no time... Eu acho que o Kunigami ou o Chigiri. Quem? Quem, Bruno? Você escolheu? Mas como é um time de três... Ah, o Chigiri, né? O Chigiri? Qual você prefere? É, mas em nenhum dos três tem o chute do Kunigami. Que tal a gente chamar o primeiro que chegar aqui, tá? Gostei, hein? Aí a gente vai ter o nosso time. Isso. Aí, Yoi e Isag. Você quer jogar com a gente? Ué. Vem pro nosso time. Ô, calma aí, Inagi. Era esse cara que você queria pro nosso time? Era sim. Quando jogamos contra o time dele, ele me impressionou bastante. Agora eu quero ver como é jogar com ele. É bom, homem é bom. E aí? E agora, hein? Vai aceitar? Claro que eu não vou aceitar. Eu tô contigo, Batra. Foi mal, Onagi. Mas eu não vou pro seu time sozinho. Resolvido. Ah, eu entendi. Então... Eu é que vou pro time do Isag. Tá feia. Mano, como assim? E o cara se sentiu um bosta agora. O que você tá falando? Olha, você vai ser do meu time, né? É assim que tem que ser. Que papo é esse agora? E eu, cara? Olha, Arel. Você me ensinou tudo sobre o futebol. Vamos ser os melhores do mundo. Não tem jeito. Porém, a gente perdeu o jogo. Nós dois não fomos os melhores. E pra tentar entender essa frustração que eu senti pela primeira vez, eu quero tentar jogar com ele. Ai, meu futebol soltou a merda. Botei. O que você tá chamando pra cá, você viu? Então, isso é sério? Ah, deixa aí. Faz o que você quiser. Você é louco. O Nag me tem uma de traíra. Eu ficaria aliviado se eu pudesse ter o Funigami ou o Tigiri. É o que o meu coração tá dizendo. Mas é o Nag, né? Eu sei que esse é o melhor plano possível. Triozão forte. Mano, o cara pagou pro amigo dele, mano. Triozão forte. Até mais, Réu. Vou te esperar lá. Triozão forte. Triozão forte. Prazer em jogar com você, mas sim... Igualmente. Mas o Réu pareceu muito triste, né? Então... Triozão forte demais, cê é louco. Bom, seria mentira se eu falar que não vou sentir falta dele. Mas eu queria muito jogar com você. Pô lá, o Nag é mó altão. Não seria certo se eu seguir essa parte do meu lado. Ele é mais alto que os outros. O Blondock serve pra isso, não é mesmo? É verdade. É que... Só gente egoísta sobrevive aqui. E se eles forem assim, eu vou ver eles de novo. O que você tá comentando no chat, viado? Só sei falar, pô. Você tá na live. É verdade, né? Nag, tamo junto. Assunto. Não, é que tá lá. Acho que eu não tô prestando atenção no chat. Não tem como perder com um time desses. Fala zero. Olha o nível desse time aqui. Vamos nessa. Vamos nessa. Esse sempre tem como. Sempre tem como, mãe, né? Eles vão dar um pau, não vão? Nossa, tem um. Nossa, olha o time. É o time. É o time do Topzera lá, não é? Toshihinho. Itoshihinho. Olá, diamantes brutos talentosos. Vocês estão no terceiro estágio da segunda seleção. Batalhas de time. Três contra três. Vamos começar contra esse cara. Chegou, Kunigami. Kunigami. Tigiri. Mandou bem no primeiro estágio. Que estranho. Só reconheço você aqui nessa sala. Eu falei com o pessoal daqui e parece que o Isagi, o Batira e o Nagi formaram um time e continuaram. Isso é sério? Então eles me deixaram pra trás, é? Como ousam? Uhum. Olha, eu pensei a mesma coisa. Então, Kunigami. Eu tenho uma proposta. Sabe, Tigiri. Deve ser a mesma coisa que eu tô pensando agora. Eles vão chamar o... Eles vão chamar o outro manuinho, né? O réu? Eu acho que é, não lembro. Mas acho que sim. Seria legal se ele fizesse isso. Blue Lock Man. O primeiro time que fizer cinco gols pense. Então, o time que sair vencedor... Vai poder roubar um jogador do time que perdeu para criar um novo time com quatro jogadores. Roubar um do outro time? Eita, parece aquele jogo, com um nome estranho. Aquele... Anaíte Malme? Isso, esse aí. Quanto mais progredire, mais jogadores vão conseguir. Aí, pro 4v4. O time de cinco pessoas que chegar no quinto estágio, finaliza a segunda seleção. Mas e o time que perder? Vai voltar com os jogadores que restaram. E quem perder um jogo de dois contra dois e não pode escolher pelo time do setor, será desqualificado. Essa é a segunda seleção, onde se rouba seus rebates. Esse sistema é da hora, esse sistema de eliminação. Bem interessante. Bom, podem escolher com qual time querem batalhar. Ambos os times têm que concordar com a batalha. Então, quer dizer que ainda vão chegar mais times de três jogadores nesse estágio com a gente, né? Acho que sim. Então, significa que não precisamos jogar contra esses caras aí? Se quem vence pode roubar um jogador, vamos escolher o adversário de acordo com quem queremos pro time? Exatamente. Exatamente isso. Para finalizar esse estágio, escolham bem os adversários. E para servir como um índice, anunciarei os novos rangos do lock. É claro que dessa vez as posições não são falsas. Essas posições... É verdade, né? Que era até 300, mas não realmente era 300. Todos vocês estão aqui por serem jogadores que transformaram o zero em um no campo. Agora é a hora de lotar com esse um, misturá-lo e melhorá-lo para sobreviver. Só os que dominarem a reação química entre Evo e Evo conseguirão um ticket para o próximo estágio. Nossa, o cara apareceu em casa do Dr. Stone. Vai ser uma batalha para roubar amigos ou rivais. E lá vem ele com outra regrinha idiota. Tá, resumindo. Então a gente avança se vencer duas vezes, é isso? Isso aí. É. Mas parece que a gente não precisa se apressar tanto para escolher com quem vai jogar. E aí, Sagi, e agora? O cara ficou boa para dizer. É bom esse cara? É bom esse cara, né? Não, não. Eu não quero fazer isso. Só o 3, né? Que isso? Ele parece que fizeram confiança. Vamos jogar contra o quarto, o quinto e o sexto. O Cat falou, esse ranking ainda não é oficial. É só a ordem que terminar a prova de marcar gols no NPC lá. É bom para fazer isso é mais bonito. Entendi. Então já está decidido, não está? Cala a boca. Eu não estou nem aí para o adversário. Vamos vencer logo e seguir para o próximo. Vocês são só um número para mim. Ah, não gostei da Vazetoshirin, não. Ah, eu admito que o seu pessoal é clã. Mas, quem você pensa que é? O que é para me menosprezar? Ah, calma. Não briga não, vai. Qual o problema deles? Eles não são um time? Clã? Acho que é tipo glamouroso. Não me entendam mal. Nós só formamos um time porque passamos rápido. No estágio anterior, por coincidência. Vocês não passam de obstáculos para mim. Vocês e esse blue lock aqui. Se eu vencer essa coisa, eu vou entrar no sub-20 nacional. Eu só vim para aproveitar essa parte do sistema. Tudo o que eu faço aqui é para entrar na seleção japonesa. E poder superar o meu irmão. Eu quero destruir o Saibushi. Ah, ele é irmão do Real lá. Ele é o irmão mais novo daquele meio campo. Sai, Toshi. Ele é genial. Que cara mais egoísta. Já gostei. Nossa, aquele time está cheio de gente doida, não é? Como se o time dele não tivesse, né? Então, você está qualificado a ser o meu parceiro de time. Ah, ser do time de alguém incrível como ele? Alguém como eu só vai atrasar ele. Vá, Tira. Nagi. Foi mal. Que? Eu sei que é muito perigoso. Mas... O adversário não importa, né? Hum? Meu ego me fala para jogar contra vocês. Eu quero lutar contra ele. Esse é o meu Isagi. Eu queria isso desde o começo. Ué, está falando comigo? E mais importante... Eu não estou nem aí. Eu quero esse cara. Maluco. Isagi é maluco. Mano, esse... Não sei porque esse anime não... Viu assim, velho. Os bagulhos... Tipo assim... Uma cena muito louca. Então é isso. Obrigado para quem está aqui. Pretendo continuar postando os vídeos de bloco aqui. Os episódios seguintes e tudo mais. E é isso. Deixa o like. Se inscreve. Faz a boa aí. E... Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Amém.